Música Olha, quem tem um bichinho desse aqui de estimação, põe um amor danado nessa criatura aqui. É o melhor amigo do homem, o cachorrinho. Esse aqui é o Milon, é um cachorrinho da raça Fila. E ele desapareceu aqui do conjunto Mauá. E a dona Vilma tá aqui, né? A dona Vilma tá até com os olhos lacrimejando, porque realmente tem um amor danado pelo bichinho. E ela resolveu chamar o programa Linha Dura da Guari, porque sabe que a gente mostra essas matérias e realmente a gente tem tido um sucesso em reencontrar esses bichinhos tão queridos, né Vilma? É verdade. E o coração tá apertado e eu choro toda noite escondida das crianças por causa dele. Quantos meses tem o Milon? Ele deve ter mais ou menos quatro meses. Quem botou esse nome nele? Foi eu. Você que botou? Foi. Milon? Milon. Bonito nome. Me fala uma coisa, você botou pra cá tem pouco tempo, né? Porque eu tô morando aqui deve ter uns 15 dias. 15 dias, ele sumiu e já tem uns 10. Hoje tá fazendo 10 dias. Faz 10 dias. Mandou uma foto pelo Facebook, né? Na hora do programa. E a gente veio aqui no Conjunto Mauá, ver se a gente consegue, né? Mostrar a foto do cachorrinho, do Milon, pra ele aparecer. E na verdade aqui mora com você a sua filha Andressa e tem um menininho, né? Tem dois pequenos que estão sentindo muita falta dele e tem um mais velho também que não tá aqui agora. E a dona Vilma tava mostrando pra gente aqui, o Fabrício, não sei se dá pra mostrar, Fabrício. Ela mudou recentemente pra cá e a casa que ainda é aberta, né, dona Vilma. Foi a partir dessa oportunidade que ele teve aqui que ele ganhou a rua e sumiu. Saiu, eu fiquei umas 4 horas só fora de casa e quando eu voltei já não achei ele mais. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vai pedir pro telespectador, você que tá vendo essa foto desse cãozinho aqui, esse aqui é o Milon, da raça fila. De repente você viu esse cachorrinho na rua aqui e bonitinho, né? Ele resolveu pegá-lo achando que ele não tinha dono. E tem uma família que tá preocupada e desorientada aqui pra ter de volta o Milon em casa, né? Pra voltar a sorrir. Só quem tem esse bichinho sabe, né, Vilma, o amor que a gente põe por eles, né? É verdade. Eu levanto aqui meia-noite, 3 horas da manhã, a hora que dá, e a rua tá em silêncio, eu saio pra ver se escuta ele latir. Mas tudo fechado, né, não tem como ver e a saudade vai... De quem é esse cachorro? Do pastor da igreja. O pastor da igreja? Foi, foi meu pastor que me deu ele. E aí